Eu achava que você fazia parte de uma gremiação É Porque você era uma gremista e não é Então você é uma ex-gremista Sim, poderia ser, mas não é Foi ruim, né? Fala galera, estou aqui no Esporte Clube Pinheiros Para falar sobre esgrima com esta pessoa aqui E aí pessoal? Estamos aqui no Esporte Clube Pinheiros Com a Bia Bucão, tudo bem Bia? Tudo bem Ah, muito bem Bia, esgrima Como que você chegou na esgrima? Olha, eu cheguei bem por aqui Desde pequena eu fazia esporte aqui no Pinheiros Na escolinha de esportes Você experimenta várias modalidades Eu fui indicada no final da escolinha para duas modalidades Na época era, acho que, handball e atletismo Só que eu estourava em período integral E não poderia fazer essas modalidades aqui no clube E a única modalidade que dava para iniciar Era esgrima Aí eu comecei a fazer esgrima Eu não conhecia muito, né? Tipo, vai, eu vou fazer Eu sempre gostei de esporte E logo que eu comecei eu me apaixonei Aí eu fui seguindo E desde quantos anos? Com nove anos Com nove anos? É, hoje eu tenho 23 Então, se não me falha a memória ali São 14 anos só de esgrima Isso Caramba, eu estou bem de matemática aí, hein? Então foi na escolinha de esporte Você começou aqui no Esporte Clube Pinheiros E o que te motivou a continuar? Olha, eu acho que o que me motivou mesmo assim Eu comecei por lazer Mas era um esporte muito diferente dos outros que eu já tinha tentado Muito difícil Você tem que prestar atenção em muita coisa Exigir muita disciplina Muita concentração E aí eu sempre fui muito determinada, assim, sabe? E sempre gostei de dizer que era, tipo, difícil Então fui seguindo por causa disso Conforme os resultados foram aparecendo Eu vi que eu tinha chance de ir longe, né? Então, aí eu fui fazendo Legal E já indo pra parte de lutas Assim, existem três categorias, né? É o sabre, a espada e o florete, né? Você é do? Florete Do florete Certo Qual que é a diferença entre o florete, o sabre e a espada? Então, o florete, o sabre e a espada são as três áreas da esgrima A diferença maior, assim, entre as três é a área de toque no combate Então, por exemplo, o florete é só o tronco, que vale Só o tronco, a região de tronco O sabre é da cintura pra cima, incluindo a máscara, que cobre a cabeça E a espada é todo o corpo, da ponta do pé até a cabeça, assim Canela, perna também Isso, espada, onde tocar no seu corpo, tá valendo São três áreas diferentes, né? Até o modelo delas é diferente Tipo, a empenhadura, o peso delas, entendeu? A lâmina, tudo isso Não sei se existe uma partida amistosa, existe? Não Não De que nem, sei lá, no futsal, assim Não, campeonato não, campeonato é campeonato É Claro que você tem, tipo, as categorias de competição, né? Você tem o estadual, você tem o nacional, você tem o mundial, né? Você prioriza, dependendo do seu nível, né? Claro Mas quando você vai competir, você tá competindo E você tem algum tipo de ritual, assim, pré-luta ou pré-embate? Ah, eu tenho os meus rituais, acho que todo mundo tem os seus rituais A gente começar a competir pra tentar se acalmar Eu gosto de me concentrar, de escutar música, ficar tranquila antes da competição Fazer uns exercícios de respiração e tudo E, tipo, quando eu vou começar um combate, que tá muito difícil Eu gosto de aquecer bem, escutar uma música mais, assim, mais rock Uma coisa mais agitada, pra ficar mais ligada Mais ligada, é E pra entrar mais ligada Ah, e também, tipo, sei lá Rituais, tipo, antes de se preparar pra uma competição Tipo, de alimentação, hora de dormir, essas coisas Que você tem que se controlar mesmo, porque você é atleta, né? Então, se você chegar bem numa competição, você tem que prestar atenção em tudo Todos, todos, os pequenos detalhes fazem toda a diferença, né? Sim E, Bia, me explica uma coisa Como que tá hoje o cenário da esgrima aqui no Brasil? Então, hoje na esgrima, acho que nós temos, no máximo, uns mil praticantes Mil? É, no máximo Mas, assim, em alto rendimento? Não, de todas as categorias Ah, é? É pouco, hein? É pouco Se você for num lugar, por exemplo, nos Estados Unidos, você consegue mais de 100 mil Mas existe algum motivo pra isso? Ah, é um pouco de divulgação, né? O esporte aqui começou há 100 anos Mas ainda as pessoas tem um pouco de preconceito, né? Acha que é de elite, que é... E não tem muito lugar que você tem acesso, né? É É mais um público privado, então é um pouco difícil por causa disso Aí depois eu vi que as pessoas começaram a conhecer um pouco mais, né? Ah, é? As regras vieram buscar, sabe? Pra começar a praticar, assim, sabe? Ou ter interesse de, ah, onde é que eu posso ir, sabe? Mas ainda tem poucos lugares pra você iniciar É porque exige uma... uma infraestrutura, né? Um pouquinho diferente, né? Você precisa ter um espaço ali, você precisa ter os equipamentos Eu imagino que aqui seja meio caro Porque como a prática é baixa, os equipamentos normalmente eles são importados E isso faz com que o esporte ele fique um pouco caro, né? É, mas normalmente os clubes eles emprestam o material pra você iniciar Ah, emprestam? Por exemplo, como você paga uma mensalidade numa academia Você paga uma mensalidade numa... no clube de esgrima, entendeu? Por exemplo, no Pinheiro, nos clubes você tem o material pra você iniciar Lógico que com o tempo que você vai querer começar a competir Você vai querer ter o seu próprio material, né? Um jogador de capital quer ter a sua chuteira, tá? Então aí você vai começando a adquirir Mas esse material ele dura anos, entendeu? Tem isso também Não é tão simples, né? Você pega um tênis e vai lá fazer esporte, não é assim Mas o material que você investe dura pra sempre Ah, é! Até porque você cuida melhor, né? Você procura comprar um material de qualidade Não que os utilizados em clubes não sejam de qualidade, né? Mas que a gente acaba tendo um cuidado um pouco maior A gente preserva mais ele, né? Você falou que tem o seu próprio equipamento, né? Deixa eu dar uma olhada aqui É... Ó, legal, hein? A gente vai terminando esse primeiro vídeo, tá? Mas sobre os desequipamentos A gente vai falar no próximo vídeo, tá? Então, gente, é... Se inscreva no canal Pra acompanhar a... Sobre mais, ó... A esgrima Aperta ali o botãozinho ali, o sininho ali, né? Pra receber as notificações Curta a Bia no... No Facebook Bia, qual que é o seu Instagram? É... Bia Bulcão Bia Bulcão, ó, tá aqui, tá bom? Então a primeira parte Do... Do vídeo da esgrima É esse aqui, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado Muito obrigado, Bia Muito obrigado, Sport Club Pinheiros Pela recepção, tá bom? Tchau Até a próxima! Tchau